500 participantes de várias cidades dos estados do Paraná e Santa Catarina. As inscrições foram todas preenchidas, a gente tinha 500 vagas, tivesse mais vagas também, seriam todas preenchidas. E a gente trouxe o pessoal da região toda, várias cidades, vários grupos de ciclistas. A Rota das Araucárias foi realizada por etapas e passou por várias cidades. A primeira edição foi em Mariópolis, foi um sucesso. Fomos para Clevelândia, começou a pandemia, tivemos que dar uma pausa na Rota. Retomamos com força total em Abelardo Luz. De Abelardo fomos para Chopinzinho, Palmas. Aí fomos para Francisco Beltrão e estamos fazendo fechamento aqui em Pato Branco, um sucesso. Começou em 2019. A criação da Rota foi a ideia de unir os ciclistas do nosso sudoeste aqui, unir as lojas, as associações. A etapa Pato Branco foi realizada domingo e passou por várias comunidades. Linha da Maceno, Fazenda da Barra, São João Batista, três pontos. Então, conhecendo essa região aqui muito bonita do nosso município. Os participantes aguardavam a data ansiosos para concluir o desafio. É muito bom. A gente começou desde o início dessa competição até agora. Então, participamos de todos e hoje a gente está fechando. É muito bom isso. Esperamos dois anos, que nem o meu amigo falou, parado. Agora estamos no final, estamos participando da última etapa. Desde o início e estamos no final. Espero que seja mais dessas para nós participar. A categoria esporte, 45 quilômetros, foi a primeira a largar. Depois, a light, 25 quilômetros. O ponto de largada, a casa de formação. Um domingo para pedalar e encontrar os amigos. Pedalar é vida, é saúde, é encontrar amigos, é oportunidade de você conhecer o mundo. O ciclismo ganha cada vez mais adeptos. E a promoção social a cada evento promovido. Até o presente momento foram seis etapas. É a primeira edição. Fechamos a rota aqui em Pato Branco com chave de ouro. Até o presente momento arrecadamos 56 mil reais, todos doados para instituições. Tchau, tchau.